Paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. E eu sou a Léo do Léo. Pessoal, a pergunta mais citada na última semana foi Não consigo ter um acordo dentro do meu casamento. O que fazer? Sim, complicado, né? É o que mais tem acontecido nos casamentos onde o diálogo está desaparecendo. Quando não há uma conversa, quando não há uma cumplicidade para se entrar num acordo de algo que diz a respeito ao casal ou à casa, vira uma confusão. E isso traz também a falta de acordo, o isolamento, o distanciamento entre o casal. E sem contar as inúmeras brigas que acontecem, porque falta a comunicação e principalmente um acordo sobre aquilo que precisa ser resolvido. Muitos casais estão entrando em conflito, estão brigando, porque ambos não conseguem mais se ouvir, não conseguem mais cumprir aquilo que foi acordado e cada um tem vivido por si. O que será que está faltando para que esse acordo de verdade dê certo? Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Assim diz a palavra. Então como é que vão caminhar juntos? Como é que vão sonhar juntos? Como é que vão ter projetos se não conseguem entrar em acordo? E o negócio é tão extenso que às vezes a gente encontra alguns casais nas palestras ou nos encontros e que quando eles manifestam essa falta de acordo porque um não topou, um não concordou, um não fez a vontade do outro, sempre rola aquele estresse. E aí separando por alguns temas, algumas possibilidades da falta de acordo, a gente costuma separar em três partes. A primeira dela normalmente é o especialista. O especialista é aquele que conhece de tudo, de um determinado assunto, geralmente os homens, né, costumam dizer que sabem de tudo, conhecem de tudo e dominam tudo. Aí a mulher, para não estressar, fala assim, tá bom, é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que você decidiu, ela acaba topando. Mas na verdade no íntimo dela ela não está concordando com aquilo. Mas o camarada colocou tantas objeções, tanto conhecimento técnico, espiritual, familiar, social, que acabou convencendo. Então normalmente o especialista é uma das divisões ali do acordo que faz com que o homem ganha. O segundo, em relação ao sobrevivente, o mais forte. Aquele que mais persistir em determinado assunto, aquele que chorar, que fazer... Tiver o melhor argumento. Tiver a melhor argumentação, é o que também ganha. E aí vai tanto para o lado da mulher como do homem. A diferença é que a mulher ela apela mais para o emocional. Se for alguma coisa que ela não concorda, ela vai fazer birra, vai fazer um chorinho, vai fazer aquela carinha do gato de botas lá, né? Que faz aqueles olhinhos. Faz um chapéuzinho. Isso. Então normalmente ela apela para esses lados e ela acaba ganhando. E uma outra parte, uma outra divisão aí do acordo, que geralmente justifica aí dos... Porque os acordos não acontecem, é a questão da manipulação. Mais ou menos assim, ó. Se você não fizer aquilo, eu não te dou isso. Se você não fizer aquele outra coisa, não tem sexo à noite. Se você não fizer aquela outra coisa, então esquece por uma semana. E aquele outro tipo de acordo, que acho que talvez você já deve ter feito. Se de manhã... Vocês têm uma dúvida, precisa resolver. Não consigo chegar no acordo. Se de manhã eu abrir minhas janelas, estiver nublado, trovoando... Caixinha de promessas gospel. É sim. Mas se tiver sol, se tiver lindo, passarinhos cantando, aí é não. Nossa, que jeito estranho de fazer acordo, né? É o tipo de fazer uma prova com Deus que você já vai saber qual que é o resultado. E infelizmente tem muito crente que está sendo tendencioso, colocando Deus na parede e falando, Senhor, vai ter que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não faço mais e não quero mais. Mas infelizmente, falando a parte séria da coisa agora, esse acordo precisa acontecer no meio conjugal. A casa é dividido para ambos, tudo aquilo que eles possuem e adquiriram são de ambos. Se não houver acordo, a caminhada junta, e principalmente a cristã, ela vai se tornando desgastada. É como se tivesse sempre um impedimento para tudo aquilo que o casal venha fazer juntos, porque eles já sabem que tanto um como o outro não vão entrar em acordo. Pois cada um vai querer puxar a sua metade, se sobressair daquela circunstância, daquela decisão, para que a decisão seja tomada. Mas não porque houve um acordo, e sim porque um quis de uma forma e o outro não. O acordo, ele traz saúde para o casamento. O acordo significa, eu respeito sua opinião. Eu respeito o que você quer me dizer. Eu respeito o seu espaço. Ou eu respeito as suas sugestões. Não dá para tomar uma decisão sozinha. É a mesma coisa você querer pintar a parede da cozinha da sua mulher de amarelo, sem consultá-la se ela realmente gosta do amarelo. Lembrando que quem passa o maior tempo da cozinha é ela. E ela não curte o amarelo. Então, para que gerar desgaste se o acordo pode ser simples, pode ser fácil, e basta os dois se empenharem para que ele tenha sucesso. Acabei de lembrar de um acordo agora que foi muito bacana também. Isso aconteceu há algum tempo atrás. Um casal veio trocar uma ideia com a gente a respeito de sexo. Porque ele queria uma frequência muito grande, e ela quase nenhuma frequência. Era mais ou menos assim. Um queria a cada dois dias, e a outra queria a cada 30, 40 dias. E aí, não tinha acordo algum. Porque cada um queria de uma forma. Até que foi discutida a possibilidade de que se tem um meio termo. Aí falou, chegou-se há um mês. Há 25 dias. Não, ainda era muito. E a mulher também não abria a mão, porque ela não se achava no dever de fazer aquilo, mesmo sabendo que o corpo dela não pertence a ela, mas pertence ao seu cônjuge. Como a gente já falou, dessa palavra lá em Coríntios. Mas não havia esse entendimento. E o negócio já estava meio que caminhando para um divórcio. Porque ele, muito necessitado, não era correspondido. E ela sempre se sentia pressionada em relação a essa questão do prazo. Até que cada um abriu um para o outro. Falou das suas necessidades e das suas faltas de desejos. E cada um pôde ajudar naquilo que poderia ser feito. O homem ajudando ela a ter mais prazer, a estimulá-la, para que ela quisesse ter uma maior frequência, para que o sexo fosse prazeroso para ela. E ela, ao mesmo tempo, correspondendo às necessidades dele, fazendo aquilo com qualidade. Sabe? Entendeu? Com vontade. Com vontade mesmo. Para que o camarada saia se realizado. Enfim, chegaram em um acordo. Mas houve a necessidade de que ambos sentassem e fosse discutido qual que seria o meio termo e verdadeiramente acontecesse o acordo. Então, meus amigos, para que a gente resuma e finalize esse vídeo, a necessidade que nós vemos em 85%, 90% dos casais é essa falta de atitude em acordar. Ambos querem colocar de forma impositiva os seus desejos e as suas necessidades. Mas não consultam o outro para saber, Olha, e se nós fizéssemos dessa forma? Será que poderia ser feito assim? Não, assim não pode ser, mas poderia ser assim. E aí é ver esse meio termo para que ambos caminhem felizes. Então, em nome de Jesus, a nossa sugestão final é essa daí. Que para todos e quaisquer assuntos que não haja um acordo, que vocês sentem para que tudo aquilo que envolve essa questão seja discutido por ambos. E aí haja esse acordo, propriamente dito, e que ele seja cumprido. Porque senão vai dar alguns dias depois, algumas semanas depois, e vocês vão voltar no mesmo assunto e falar, Puxa vida, mas a gente não acordou? Então, em nome de Jesus, que aquilo que vocês combinem para um melhor relacionamento, para melhorias na sua família, na sua vida conjugal, na sua vida cristã, seja colocado em prática. Mas sempre lembrando que ambos têm que decidir juntos para que não haja arrependimento. Então, faça isso. Faça um teste durante uma semana, faça um acordo, comece com acordos pequenos e vai fazer com que isso vá crescendo. Vai se tornar uma prática tão natural e vai se tornar gostoso você entender que ambos merecem ter suas opiniões respeitadas para que tudo vá bem. Amém. Que assim seja. Até a próxima semana. Em nome de Jesus. Tchau.